Kryptonita Agora vamos ver a Kryptonita aqui No museu Museu da Terra Museu da Terra Museu de Ciência e Museu Aqui pelo menos um posicionamento Nenhum Tem uma sombra? Eu só acho uma sombra Caralho, tem um buraco aqui Deixa um buraco aí Achei uma sombra aqui Esse aqui é estacionamento aqui de ônibus Agora eu vou estacionar aqui também Ah